Música Galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos aí no BNG Drive pra mais um atoleiro aí Então, galera, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Galera, estamos aí com a BMW Tem o Eclipse agora Eclipse aí, o GSX, se eu não me engano Tenho aí a Tesla Cybertruck GT, o veículo espacial A van, o Jeep Wrangler, se precisar eu pego mais um veículo O atoleiro tá aqui, galera, eu começo daqui, né, vou e volto, beleza? Tá aí, então é isso aí, galera Já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, o link do Discord está na descrição E vambora, vamos ver se a BMW vai passar Ih, mas já? Pera aí, pera aí, pera aí Mas já a BMW? Tentar passar pelos cantinhos com a BMW Olha Pera aí, galera, eu vou tentar ir só na primeirinha com ela Ih, BMW não passa nem do começo Isso é louro BMW já não passa nem do começo Vou botar aqui pro lado que a BMW já não passou Próximo veículo Mitsubishi E o Eclipse GSX 4x4 ainda não vai É 4x4 Cadê os carros? Não vai Não passa nem do começo aqui É, galera, os carros não passam Nenhum até agora, nem o Eclipse É, galera, nem o Eclipse Vamos ver até essa Cybertruck GT Pelo menos ela vai Opa, vamos embora Tá indo Deixa o Eerofólio ali, mas vamos embora Pode ver, galera, não é fácil É difícil Ó Eita, sai louro Ó A Tesla Agora eu quero ver o que vai acontecer lá, galera Porque o Eerofólio tá lá no meio Lá, ficou no meio Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar rapidão esse Eerofólio daqui Só pra não atrapalhar Joga pra lá É, sumiu o negócio Mas vamos embora Sulera e vai Eita, ó Agora foi rápido Eita, Sulera Aí, ó Até essa Cybertruck GT E conseguiu Ó Beleza Vamos lá, galera Agora o veículo espacial Nossa, será que vai caber esse Esse veículo espacial ali dentro Na toleira ali, né Porque tem É, árvore, né Ó É fechado Vamos lá, vamos lá Não dá pra ver nada Tá batendo nas árvores Eita, ó É muito alto Ficou preso Não Peraí, peraí Vocês podem ver Muito fechado A ver se conseguem passar mais pra Por ali Pra ver se Vamos Vai ver, galera Mas ele não tá preso em nada Ó lá Vamos lá, vamos lá É só passar essa parte aqui Eita Ficou preso no atoleiro Ficou preso por causa da árvore Vamos, fi Vamos Só sair Peraí Peraí, galera Deve ter algum jeito de passar aqui no atoleiro Com esse Ó a coisa do Tesla Aqui, ó Vai pra lá Deixa eu botar pro lado ali Vamos ver, galera Eu tentei passar bem pro lado aqui, ó Ê Deu ruim A roda ficou presa dentro da árvore Eita Cé louro, ó Peraí Peraí, galera Vou tentar ir de novo Do começo Vamos tentar ir de novo Do começo Tenta ir de ré Pra ver se vai fazer alguma diferença Ele ficou preso ali Até agora Só a Tesla Se abertou de jeito E passou no atoleiro É por causa das árvores, galera Peraí É por causa das árvores Se não fosse a árvore ali Ele ia passar Ele também é muito alto, né Olha o tamanho do veículo Vamos lá Vamos tentar ir de ré com ele Olha o ruim Que não dá pra ver nada Peraí Pode ver, galera Ele não Olha Tem espaço ainda pra passar Olha lá Não sei por que que não passa Olha Vocês podem ver Tem espaço Deixa eu olhar um ângulo melhor aqui Ainda tem um pouco de espaço Pra passar ali Ou não Agora encostou ali também Tentando passar mais pro Pra esquerda É, galera O veículo espacial Por causa da árvore mesmo Ele não vai Infelizmente Ele Infelizmente Ele não passa Olha Ele não Ele não passa mesmo É, galera O veículo espacial ali Se não fosse a árvore É que ele é muito alto Agora vamos ver a vanzinha Vanzinha do próprio jogo Aí, galera Vamos lá Vanzinha do próprio jogo Olha Turbinado Vambora Vamos lá Vanzinha Tolera Aí, ó Vanzinha foi Vanzinha foi, ó Vamos lá Vanzinha Vambora Vamos lá Vanzinha conseguiu passar Vanzinha passou Vanzinha conseguiu Vanzinha conseguiu E o último, galera É o Jeep já É Não, mas Vou até pegar Escolher mais um veículo Aí, galera Vamos ver É Vamos ver um veículo Aí que pode Tentar passar ali Né Que seja alto, né Vamos ver o Ibshio Hopper Aí do próprio jogo Vamos ver aqui, galera Ibshio Hopper Aí Hopper Do próprio jogo Vamos lá Então O Jeep Wrangler Vai primeiro Opa Tem um negócio Caiu dele ali Ó, galera É pra ir fácil É pra ir fácil Fácil, fácil Né O Jeep Wrangler É pra ir fácil, fácil Eita O Jeep Wrangler Foi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Vambora Olha Deu ruim Peraí que quase que Deu ruim aqui Vambora Vai ver um pouquinho Aê Aí, galera Ó, o Jeep Wrangler Conseguiu Beleza E o último veículo É o Jeep Do próprio jogo Então Já deixe o like Se inscreva Compartilhe Ative o sininho O link do Discord Está na descrição E só vamos Vamos lá Jeep do próprio jogo Vambora É que é difícil Mesmo, galera Vocês podem ver Até os veículos Mais altos Né Tem problema Também Ó Vambora 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 Vambora, Jeep Vambora Bicho hopper Do jogo Aí, ó Vambora Nossa Aí, ó Conseguiu também Beleza Os veículos que conseguiram Foi a van Os dois Jeep E Tesla Cybertruck Já, BMW Eclipse E veículo espacial Ele ia Mas ficou preso Na árvore Infelizmente, né Por causa dessa árvore Aqui Que está aqui Ele poderia ter ido Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo Então, então Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau